Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Em meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Me humilha aos Teus pés O Senhor O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado O Senhor cuida de mim Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Vem, meu louvor receber Meu louvor receber Porque Tu és santo, santo Pra te adorar Pra te adorar, Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois Tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Quero me prostrar, Senhor Me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Recebe Recebe Quero lhe oferecer Eu me humilha aos Teus pés, Senhor Porque santo Tu és Vem, meu louvor receber É said, Senhor É sério, Senhor É sério, Senhor